Meus amigos, Palavra Bonita está no Salmo 89, versículo meia dúzia. O salmista diz assim, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? O Senhor é sublime, é alto, é o Criador de todas as coisas. E o bom é que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele tem prazer em resolver os nossos problemas e nos dá a solução completa. E diz mais, quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quem é semelhante? Eu não sei o que você pensa de Deus, mas Ele não se iguala aos poderosos, Ele supera. Não tem jeito. Se pudesse juntar todos os poderosos que já existiram no mundo, pegar a força deles, daria e pôr num homem só, daria um super-homem, mas nem chegaria perto de Deus. estaria trilhões, vezes trilhões, trilhões de quilômetros, distante, bem baixo. E o Senhor é sublime. Veja o que Ele fez por essa pessoa. Meu braço que doía muito aqui na junta, que de tanto trabalhar com a Maquita. Agora, ó, graças a Deus. Vai trabalhar com a Maquita? Glória a Deus. E agora, com a oração do missionário, desceu uma unção muito forte, eu estou até queimando até agora. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, ó, não tem nada. Esse movimento aqui eu não podia fazer, nem esse aqui eu não podia fazer. E agora, glória a Deus, está curado em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você. Quero lhe abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço. Toca nessa vida. Ninguém se assemelha a Ti, Deus. Tu és altíssimo. Meu Deus, é tanta gente que sofre, que precisa de ajuda. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu repreendo todo o mal. Eu reprovo e digo, saia em nome de Jesus Cristo. E você levante as mãos e diga, obrigado, Jesus. Tenha um bom dia.